Pro uso do dia-a-dia, coisa simples, né? Então, por exemplo, eu tô aqui no terminal, né? Aí, sei lá, eu vou abrir o PDF. Então, tem esses PDFs aqui, né? No programa que eu uso de terminal, eu posso apertar o Command e ir em cima deles, que eu posso clicar, ele vai abrir o PDF. Mas, na maioria das vezes, eu uso o comando mesmo, assim, por exemplo, Open, né? Só que eu abrivi com o O, então, O, Paper.pdf, tá certo? Aí ele abre o PDF ali. Ou se eu estiver querendo trabalhar no VI, né? É o O, Paper.tech. Tem lá o meu LaTeX. Aí ele abriu na outra tela aqui, mas ele abriu aqui o LaTeX. E o que eu acho que o primeiro lugar mais foda de tudo é que eu posso pegar... Tá vendo que tem o ícone aqui, ó? Tem o ícone e o nome do negócio. Aqui, mesma coisa, ó. Tem o ícone e o nome do negócio. Então, todo programa tem o íconezinho aqui do lado. E esse ícone você pode arrastar. Eu posso arrastar pra qualquer lugar. Se eu arrastar pro e-mail, ele vai anexar aquele... Esse documento. Você ia precisar abrir a pasta, entendeu? E se eu quiser saber... Se eu quiser deletar ou mover esse cara, Geralmente eu uso a linha de comando. Então, eu vou lá, arrasto na linha de comando. Aparece o caminho do cara. Eu posso RM ou move pra algum lugar, entendeu? E esse é a primeira coisa. É arrastar esses íconezinhos aqui, que é muito foda. Segunda coisa, cara, é... Você poder fazer, tipo... Selecionar esses caras, né? Então, você vê aqui, ó. Tava assim, ó. Você abre esse preview, né? Aí você tem no preview que é de PDF. Você pode clicar nesse carinha e clicar no select. Aí eu selecionei a figura. Que eu tô afim. Eu só aperto o... Ctrl C, né? Apple C. E aí eu posso dar um paste a New from Clipboard. Né? E eu posso já usar essa figura pra alguma coisa. Mas o jeito que eu uso no dia a dia... É... Por exemplo, eu tô aqui no... No aplicativo de apresentação. Eu uso o Keynote. O Keynote é o mais foda mesmo. Aí você vem aqui. Né? Eu quero incluir essa figura aqui no Keynote. Esse... É... Essa figura. Eu venho aqui e é por ver. Tá certo? Ele incluiu. Às vezes, se eu tivesse, por exemplo, só... É... Só uma página aqui, por exemplo. Eu posso pegar essa página e incluir também. É... Aqui, ó. Posso incluir o documento inteiro. Posso incluir vídeo. Se o documento fosse uma figura só... Eu só incluo ali. Só arrastar. E pronto. Tá bom? Isso aqui eu acho que eu... Múltiplo pra caramba. Outra coisa que você pode fazer também, ó. É... Essa barrinha aqui é muito foda do PDF. Tá vendo? Então eu posso arrastar aqui, ó. E reordenar o PDF. Ou eu posso arrastar de outro PDF pra cá. Ou eu posso escolher esses caras aqui e deletar todas as folhas, menos uma delas, sei lá. Vamos essa. Tá vendo? Posso deletar e fazer esse tipo de coisa. E aí eu venho aqui e posso selecionar uma parte aqui. Só essa parte aqui. Do crop. Aí ele virou isso aqui. Você pode salvar como figura. Como PNG, etc. Posso dar o save aqui. E aqui mesmo no Tools tem um... É... Se você vier nesse Tools, ali tem View. Tools. Aí tem aqui, Adjust Color. Tá vendo? Então se for uma foto, você já dá um Adjust nela aqui mesmo.